Olá meus amados, para quem não me conhece eu sou o Nautreno e eu faço vídeo de divulgação da minha cidade que é Salvador e publico aí para vocês hoje a minha filmagem é aqui na Cruz Caída que fica aqui na Praça da Sé em Salvador, Bahia vou dar um giro de 360 graus para vocês conhecerem este belo lugar tá certo Cruz Caída vamos até ali embaixo que eu vou mostrar a Cidade Baixa a vocês aqui a Cruz Caída fica na Cidade Alta Cidade Baixa lá embaixo o Forte São Marcelo lá na frente o elevador Lacerda ali do lado vou mostrar de novo a Cruz Caída lá embaixo a Cidade Baixa e aqui é o Nautreno meus amados, todas as pessoas que vêm a Salvador eu recomendo que dê um pulo aqui na Praça da Sé que fica aqui na Cidade Alta em Salvador, Bahia vou encerrar o vídeo por aqui, por não ficar muito longo mas antes vou fazer um agradecimento ao lindo seguidores que seguem o meu trabalho, muito obrigado a vocês tá certo, que Deus abençoe a vocês e não saio da plataforma no que ainda vou ter muitos vídeos de Nautreno ainda hoje para ser publicado que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, tchau